Boa tarde! Que legal! Quem quer escutar uma história? Ah, bom! Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Olha só! Eu vou contar a história hoje à tarde pra vocês da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Só que é uma história um pouquinho diferente. Presta bastante atenção. Quem tem medo do louco mau aqui? Eu! Toma cuidado, porque eu vi um louco mau por aqui, tá bom? Toma cuidado, tá bom? Não assenta o louco mau, tá por aqui, senta pra lá. Senta aí, senta, senta, senta. Tá bom? Então, bora lá. Era uma vez, em um lugar muito distante, numa floresta muito distante, uma família que morava bem afastada da cidade. Tinha a mãezinha, e essa mãezinha tinha a mãezinha dela, que era a vovozinha, que morava numa casinha bem distante. Ó a veinha, coitada, veinha, sozinha. Um dia, a filha dela aqui, preparou uma cesta cheia de doce, e chamou a sua filha. Chama a sua filha, chama. Capelzinho. 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 Oi, mamãe, cheguei. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Presta atenção. Oi, mamãe, pode falar? Leve esses doces pra sua mamãe, que ela dá muito bem. Eu posso comer um ou não? A mamãe da Chapeuzinho deu a cestinha cheia de doce, e deu uma recomendação muito importante pra ela. Presta atenção. A Chapeuzinho, minha filha, não vai pelo caminho machuco, tá? Não vai pelo meio da floresta, porque é muito perigoso. Tudo bem. Tá bom? Tá. Chapeuzinho, então, saiu da sua casa cantando, pulando, cantarolando, dando um mortal de três. E nisso ela acabou se esquecendo da informação muito importante que a mãe dela viu, que era pra ela não cortar o caminho pelo atalho. Por quê? Porque por esse caminho tinha o ouro mal, que era muito perigoso. E a gente não pode cortar o caminho, a gente tem que fazer certinho com a mãe, e o papai da gente fala, tá bom? A gente tem que obedecer. Aí, enquanto ela tava distraída por ali... Eu sei o que eu me sei a minha boca, papai. E isso que apareceu o ouro mal. O ouro mal gostava de fazer cócegas as friadas. Tem uma meninazinha da floresta, e ela entrou no meu caminho. Hum, é hoje, e eu tô tão magrinho. Eu tô com uma rong, eu acho que ela tem gostosura naquela cesta. Eu vou enganar ela e vou pegar aquela cesta soltinha pra mim. Vou chegar bem devagarzinho. E menininha, 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 o que você tem nessa cestinha aí? É algo bom pra mim, é uma focozinha que a minha mãe mandou eu levar. Quem é você? Ah, eu sou um pobre bichinho que moro por aqui, de ofensivo. Não dá de você gritar um pouquinho desse jogo? Não, eu não posso gritar. Vai, papai, gritar. A sua focozinha, aquela velhinha que mora lá no morro. Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou enganar ela, eu vou mostrar um caminho mais distante pra ela ir. Aí eu vou pelo atalho, chego lá, eu vou me passar pela focozinha e... Menininha, menininha, como tá pra escurecer, eu vou te ensinar um caminho mais curto que você vai chegar rapidinho na casa da sua focozinha. Esse aqui, perto desse monte de menino aqui, ó. Você pode ir. Não, 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 minha mãe falou pra mim não chegar a gente, pra mim na linha reta. Não, mãe, não te preocupa, colhe essa estrada tudinha aqui, você vai chegar cedinho, tá bom que vai escurecer. Pode ir, não te preocupa. Vai lá, vai lá. É, eu mandei ela pelo caminho mais distante. Agora eu vou cortar o caminho e vou chegar lá na casa da vovôzinha, com ela e ela. Não pode saber, vocês não podem contar nada pra ela. Não pode! Não pode! Eu gosto de achar! Eu gosto de achar! Eu gosto de achar um pouquinho. Eu acho que é chapéuzinho. Eu acho que é chapéuzinho. É uma coisa de maldito. Diz que é chapéuzinho, fala é chapéuzinho. Não! Não! Ah, Titu! Não, 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 não. Eu acho que é chapéuzinho, fala pra ela. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Pode entrar! Oi, vovô! Oi, vovô! Oi, vovô! Vamos! 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 Agora eu vou enganar a Chapeuzinho Ela vai vir pra casa e vai achar que eu sou a Bobozinha dela Opa, eu tô desculpando, acho que a Chapeuzinho tá se aproximando Eu vou pra casa lá, vocês ficam quietos, vocês não faltam não E o boboqueiro É a Bobozinha, a sua netinha do seu docinho Eita Bobozinha Eita Bobozinha Entra minha netinha, vou botar todô Entra Você tá tão diferente Eu tô usando tudo da natura Esses olhos grandes, azul, é pra te olhar melhor minha netinha Mas você tá arriscando a netinha? Eu nasci assim mesmo Esses olhos grandes é pra te cheirar melhor Ai não, não, não! Essa louca! Essa louca é pra te comer! Já tenho duas aqui, já tenho duas Eu acho que eu vou pegar mais um aqui. Isso! Isso! O Lobo Mau prendeu duas ali. Ele já estava achando que estava tudo certo. Mas, eis que no bosque passava por ali um caçador. E ele estava caçando por perto da casinha. Quando, de repente, o caçador escutou um barulho. Ficou escutando e escutou o grito. Gritem! Ela escutou o grito que vinha dentro da casa. E ela deu um chute na porta e entrou. Música É nisso, o caçador salvou a vovozinha e a chameuzinho vermelha e todos vivemos felizes.